Aí galera, que cena linda, ó, meio do mato, de boa, cargueiro lavado, mas vamos trabalhar, né meu povo, vamos trabalhar, carregar o cargueiro, tirar uma fotinha aqui rapidão, cargueirinho do jeito que eu cheguei ontem de viagem tá aí, ó, limpinho, foi só passar um pretinho, mas aí já damos pra carregar aí galera, vamos carregar esse 112 aqui ó, pra sucata, mais umas peças que tem aí também, vamos carregar aqui do Genésio aqui pra Paranaguá aí, tá bom galera? Jogar pra cima e bora acelerar hoje à noite, aí hoje já é domingo, tá? Hoje é domingo, tamo aí de boa por casa, aí ó, casa não, minha casa é, sou vizinho aqui do Genésio agora, tá aí ó, paraíso das peças aí ó, parque de diversões de muitos aí, tá bom? E hoje eu vou fazer um frete também galera, então vamos jogar esse 112, 112 aí ó, jogar pra cima da carreta, mais uns diferencial, uns motor que tem aí, pra levar pra Paranaguá aí, tá bom meu povo? Aí ó, 112, comprado de leilão, tava leilão há muitos anos aí, e agora vai pra peça aí, tá bom? Aí galera, agora o Gustavo vai erguer ele lá e eu entro embaixo, entendeu? Pra ficar mais prático né galera? Aí ele só ergue, eu coloco embaixo ali, até onde vai mais ou menos, amarro e tchau, obrigado! Hoje é domingão galera, domingão, eu adoro começar a semana assim, já com carregado, entendeu? Que nem ó, hoje é domingo, eu dei amanhã cedinho e já tô lá descarregando, então já começa a semana bem de boa, sabe? Já engatilhadinho Aí de Paranaguá eu vou correr pra Itapuá, que tem uma carga pra mim lá, aí de Itapuá eu trago pra Jaraguá, e ali, dali pra frente eu não sei o que mais tem, mas daí nós correm atrás né galera? Mas o que importa é começar bem aí na semana aí, começar trabalhando aí, já tem um domingo já, tá bom? Vamos lá então né galera? Acho que vão mudar ali Acho que eles vão mudar na parte da 5 Eu acho que agora vamos então, acho que agora sim O que eu faço tem um domingo, é bom? Ai porque eu acho que é Betty se vê aí... I Ei se apareceu... O que é isso? Aê, aê É só encuridinho Pode botar mais na frente ou...? Mais atrás, né? Aí depois das outras coisas a gente bota na frente aqui O que é mais? Esses motores, essas coisas aradas ali parece Tá bom, bom demais Aí galera, essa aqui é minha carguinha de hoje então Dois motores 124, um 112, um MWM se eu não me engano 229 Essa cabine aí com um pedaço de chassi junto, 24, 23 E esse sendozão e mais dois eixos lá atrás Os motores aqui já estão todos amarrados Cada um foi passado uma cinta puxando pra frente Essa cinta da frente aqui ó Eu passei pelo peito aqui da carreta, entendeu? Pra não ter perigo de correr pra frente e nem pra trás Aí os outros motores eu puxei tudo pra frente aqui Agora eu vou amarrar essa cabine aqui que eu não amarrei ainda E o 1121 tá tudo amarrado no eixo Como eu sempre... Quando eu carrego esses caminhões pra desmanche que eu pego do Genésio Eu sempre amarro no eixo Lembrando vocês, veículo, desde caminhão, ônibus, carro Qualquer coisa que seja sobre rodas Vocês tem que amarrar eles pela roda, pelo eixo galera Vocês podem ver ó Eu amarrei pelo eixo Por quê? Porque o eixo é a única parte que fixa, fixa Se eu for querer amarrar por cima do chassi A suspensão do caminhão trabalha Automaticamente a cinta também vai trabalhar Então aqui pelo eixo não Aqui ela fica travada E a suspensão lá em cima trabalha normalmente Mas ele tá amarradinho pelas rodas aí, tá bom? Ó, eu passo um em cada roda Um em cada ponta do eixo Aqui também já tá tudo amarradinho E esse aqui falta amarrar ainda agora Que é o que eu vou amarrar agora esses dois eixos atrás aqui ó Aí, beleza? E lá naquela cabine Vou fazer a mesma coisa Nessa cabine eu vou amarrar os dois lados né Vou amarrar os dois lados ó Pelo eixo ali Que nem eu amarrei o 112 E ainda vou puxar uma cinta Nessa parte do chassi aqui ó Pra o chassi não correr pra frente Não tem como Não tem como ela virar pra frente Porque a hora que ela é assim Ela chegar a erguer Ela vai bater aqui no chassi do 112 Mas mesmo assim eu vou puxar uma cinta Pra ela ficar travadinha pra baixo aqui Beleza? E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Então eu tento fazer uma vez só Amarro bem Amarro bem as pontinhas da cinta pra não Ficar soltando E acelera Beleza, galera? Porque eu tenho um nojo, cara Um nojo de olhar no retrovisor Tá lá a cinta voando pra tudo que é lado Ou o lona batendo Mas faz parte, beleza? Aí, galera Estamos chegando Na balsa Ferre e bolt Faixa do meio Esse motor é bem fortinho, hein? Não tão forte pro Vivecão Vivecão não faz nem cóssega Esse pezinho que tem em cima, hein? Da sétima pulou pra nona Na subida, galera Ah, moleque, doido Aí agora nós tira o pé E deixa subir, ó Pra não forçar Não precisa, né? Eu devo estar com uns 15 mil quilos Em cima, galera Tudo essa Tramóia aí Deve dar uns 15 mil quilos Não sei se dá isso Então é coisa pouca aí Pose Agora meia-noite e meia Agora meia-noite e meia Vamos ver se já vai ter uma balsa ali Ou vamos ter que esperar Tá bom E aqui, galera? E aqui, galera Você paga por eixo Entendeu? Mesmo se eu tiver vazio Tipo, que nem meu caminhão É seis eixo Pode estar vazio Mas eu vou pagar pelo seis eixo Entendeu? E aí uma Uma reduzida ali Chegou A roda da tração Chegou Dar uma Rodada Menos, sabe? Por causa que Do freio motor, entendeu? O freio motor segurou A roda chegou a girar menos Escutei Arrastar pneu Porra, mudaram as coisas aqui Antes Não era assim não Mudaram bastante as coisas Vou pagar aqui Depois eu volto com vocês Aí, galera A moça já fez sinal Para mim Que não fica nas direitas Fila, entendeu, galera? Os caminhões estão vindo ali Já estão na fila ali Entenderam? Aí ela falou para mim Ficar aqui E também Eu não preciso Dar toda essa volta 53 e 40 Se eu não me engano Eu vou vir aqui Para mostrar para vocês É 53 e 40 Foca Mas deu 53 e 40 Ali embaixo Já viu? Aí, ó 53 e 40 Meia noite e 30 Com 38 segundos Bem certinho Positivo Vamos aguardar ele agora Vamos lá, então Vamos para o mar Agora Nós andamos em terra E mar É, bofa Ainda que eles vão Andar mais encostar Aí Mandar encostar do lado Daquela carreta Beleza, meu jovem É, bofa Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí galera Dá pra desligar o cargueiro Até eles Carregar tudo Até Atravessar demora Ai que sorrinho Meus amigos Soninho Beleza Tamo chegando No outro lado Nem mostrei pra vocês Deu uma esticadinha Nas pernas Uma biluquinha Mas já tamo chegando Fala galera Bom dia Continuando mais um vídeo Cheguei ontem a noite Era uma e meia da manhã Mentira Acho que era Duas e vinte Duas e vinte Duas e meia E já tamo aí galera Já metade vazio Já Não dá nem tempo Não dá nem tempo De ficar gravando Muita coisa pra vocês Porque eu tenho que Desamarrar Tenho que Enrolar As cintas Essas coisaradas Organizar minhas coisas Enquanto Eu tava organizando Eles já estavam descarregando Aí galera Agora só falta Esse motor da frente E as duas cabines E já era Tá bom Tão aí no Paranaguá Beleza Tô na caça Pra ver se eu consigo Alguma coisa de Paranaguá Pra Itapuá Ou Itajaí Eu queria na verdade Tirar daqui Pra Itapuá Se eu tirasse Aqui de Itapuá Pra Daqui de Paranaguá Pra Itapuá Meu Ia dar um filé Galera Porque de lá Itapuá Eu já tenho Uma carga Pra mim levar Pra lá Entendeu Pra Itajaí Então vamos ver Vamos ver se der certo Aí Carrego daqui Pra lá E de lá Pra casa Aí fica bom Tá Aí ó Cargueirinho no grau Passei aquele Pretinho ontem Beleza meu povo Coisa linda Esse caminhão Tá cada vez mais lindo Cê tá doido É meu povo É Acabei esquecendo De gravar pra vocês Resolvendo umas coisas Celulares Coisarada Aí parei Num posto Tomei um banho Dei uma descansadinha Aí almocei E tô Saindo de Itapuá Carregado Já galera É É meu povo De manhã cedo Com Caminhão Sucata Coisarada E a tarde Com container Cheio É Vamos correr atrás Né galera Vamos correr atrás Porque A gente é assim mesmo Galera A gente Aqui nós Corre atrás Não fica esperando Vim na porta de casa Não Nós vai pra um lado Nós vai pro outro Nós vai no container Nós vai na grade Nós vai na prancha Nós vai onde tiver Trabalho Nós estamos indo Tá bom meu povo E é isso aí Saindo de Itapuá Carregado Com containerzinho Pra navegantes Filé demais Saí ontem de noite De casa Fui lá Dormi no Paranaguá Descarreguei Agora já tô indo Voltando carregado Pra navegantes Do ladinho de casa Hoje Eu consigo dormir em casa De boa Sem se incomodar E amanhã cedo E amanhã cedo O coro come de novo Né galera É meu povo Pra vocês verem Como Deus abençoa Deus abençoa Quem faz as coisas certas Você tá doido Cada dia que passa Eu fico mais contente Com a correria Com o caminhão Com o meu trabalho Que não falta Graças a Deus Os clientes A gente acaba Os dias que vão passando A gente faz um cliente aqui Faz um cliente ali Uma amizade aqui De um cliente já vira um amigo E um ajuda o outro E ele precisa de caminhão Eu vou com o caminhão E eu preciso da carga dele Eu vou com a carga dele E assim por diante Entendeu Eu não sou de Ficar esperando em casa Pra carregar Entendeu galera Eu vou atrás Se não tiver nos meus contatos Eu vou no aplicativo Carrego bastante no aplicativo A maioria dessas cargas De Quando eu vou na grade A não ser no container É tudo pelo aplicativo Então é Tem que correr atrás Né pô Que tem gente Que fica em casa esperando E ah Vou carregar só Quando liberar de lá Não Eu não sou assim não Pagando bem Perigo não tem Nós estamos se acelerando Positivo? Vamos finalizar Mais um dia então Né galera Já tô aqui pra baixar Sou o próximo O sol também já tá Tá indo embora Pedir a Deus Que amanhã ele esteja de volta Pra mais um dia maravilhoso Como foi hoje Um dia ensolarado Quente Com trabalho Saúde Não existe coisa melhor aí galera E agora vamos Despachar o meu container E bora pra casa galera Eita coisa boa Consegui dormir em casa hoje Aí é bom demais né É bom demais Então agora É a gente pô Agora vamos lá Vamos que é nós Vamos que é nós Vê se é na lama Vê se é na lama ali galera Vou tentar dar um jeito De não passar O camão tá mais ou menos limpo né Pelo ronco da maquininha O motorzão descõe na 112 dentro Vai escutar um castanhadinho Como pode cara O aterro Deve ser uma terra bem mole Vai afundando tudo Pesada né Máquina pesada Ronquinho de 112 Vamos liberadinho galera Erguei o truque Tentar desviar desse barrão aí Se eu disser pra vocês Que estourou meu balão Do primeiro eixo Lá da carreta Quando eu tava carregando Lá dentro do porto lá Galera Deu um berro Deu um berro Que eu Voei uns 5 metros Pra trás Com susto aí Tá bom galera Eu acho que então é isso aí Eles acompanharem Mais um dia meu aí Uma noite Um dia aí Beleza Agora eu ajeitei pra casa 5 e meia da tarde Bem de boinha Graças a Deus Dormi em casa E amanhã tem mais aí Tá bom meus amigos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você ainda não é inscrito no canal Convido você a vir fazer parte da sua família Se inscreve lá no canal Deixa o like Pra dar uma força aí pra nós aí Segue a gente lá no Insta No Tik Tok Tem o Tik Tok também aí galera Tem o Tik Tok também Tá bombando lá os videozinhos lá Tá bom Não faz muito tempo que eu Que eu criei o Tik Tok Aí tô investindo bastante Sabe Tô postando bastante vídeo lá galera Então quem quiser dar uma acompanhada Também lá no Tik Tok lá Os videozinhos mais rapidinho assim ó Só seguindo aí lá Tá bom Diego Bruno lá Beleza É isso aí então meu povo Tamo junto Um abração Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E valeu